Vou construir um edifício no meio do seu deserto Pra ver se chego perto de ter sua atenção Vou enfeitar seu jardim com rosas de algodão Vou regar com lágrimas de sangue sem tua atenção Eu tô pintando a sua cara em cada rosto por este universo Pra te fazer tá perto em qualquer situação Eu tô te vendo em todo mundo, acho mesmo que eu tô ficando cego Pode me chamar de louco, mas isso me faz ver Ouvi tua voz, te vi chegar, eu te abracei Sem te tocar, eu tô ficando louco Mas isso me faz ver Ouvi tua voz, te vi chegar, eu te abracei Sem te tocar, eu tô ficando louco Mas isso me faz ver Vocês? Eu tô pintando a sua cara em cada rosto por este universo Pra te fazer tá perto em qualquer situação Eu tô te vendo em todo mundo, acho mesmo que eu tô ficando cego Pode me chamar de louco, mas isso me faz ver Ouvi tua voz, te vi chegar, eu te abracei Sem te tocar, eu tô ficando louco Mas isso me faz ver Você, Igor, vai! Ouvi tua voz, te vi chegar, eu te abracei Sem te tocar, eu tô ficando louco Mas isso me faz ver Vou enfeitar seu jardim Com rosas de algodão Vou regar com lágrimas de sangue Sem tua atenção Eu irei até o fim Mesmo sem ter direção Porque prometi pra mim Meus pés vão tocar seu chão Uau, uô, ua, u ук Uau, uau Vou construir um edifício Eu não mefo recebear Midoro Rocha Obrigada.